Olá pessoal, hoje é dia de pista. Olha lá quem tá lá, ó, aí sim, ó o Igor, a Juliana, ó a rodada aqui, aí sim, hoje é teste, hoje é teste? Então bora. Bora aqui hoje, ó, gurizada, ó. Você é louco, velho, olha o barulho disso, velho. Eu não consegui nem encher a terminal, gurizada, depois que fez o acerto de injeção eu não andei com o carro, e agora é a primeira vez que eu tô andando, que saudade de andar com ele, velho. O alinhamento ficou mal, viado. Não é nada. Não tô zero, velho. Caralho, velho, eu não vou dar conta de andei com o carro. Vai, 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 vai. Viado, eu não vou dar conta de andei com o carro. Salve, gurizada, começando mais um vídeo. Como vocês estão vendo, hoje eu tô na Berinjela, no Reatão. Hoje é o test drive dele, no evento da Xtreme. Primeira vez que eu tô andando com o carro. Não andei com o carro ainda. Nem senti o carro direito. Rapaz, ficou muito bom o carro, assim, andando eu tô sentindo que o carro tá muito firme. Hoje a gente tá indo com uma turma legal. Tá indo Rodola, Caveirinha, Paraguai, Dodô, Fruninho. A Juliana tá indo com 180. Tá indo o Vinícius, tá aqui segurando a câmera. Tá indo o pessoal da Elite Sport, o Prohab. Hoje a gente tá na turma bem legal. Hoje é um campeonato, um tie-tie. Eu vou participar. Mas vou tentar dar meu melhor. Mas como esse carro é totalmente diferente, eu não sei como que vai ser. Não esperem muito, entendeu? Vocês vão ver nos vídeos aí. Não sei não. Tô com um pouco de medo. Porque... Tô muito diferente o carro aí. Vocês vão ver. Eu vou dar uma esticada aí pra vocês verem. Bom, mano. Eu tô ansioso. Já tô passando mal, já. Mas o carro ficou perfeito, perfeito. E eu quero agradecer aqui a todos os amigos que... Mais uma vez, agradecendo a todos os amigos que colaboraram pra isso acontecer. Hoje, se não fosse a Top Speed e a Deslizzo... Eu não estaria andando. Eles fortaleceram demais, 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 demais. E vocês vão ver imagens também. Eles também vão andar com o carro. Eu quero saber o que que eu dou o Bruninho Paraguai na achada do projeto, entendeu? Então, hoje não vai só só eu que vou andar. Mas... Seja o que Deus quiser, gurizada. Valeu. É isso aí. Valeu. Ó, ó. Ó quem chegou aqui, ó. Com a raridade. Já dá um salve aí. Já dá um salve aí. Ó a mineirinha aí. Bora. É nada, ó, véi. Hoje você vai competir com isso daqui? É, ué. Aí sim. E aí, você tá bom? Aí sim, ó. Olha, véi. Olha isso, véi. Ô, Dodô. Cuidado, hein, Dodô. Ô, Dodô. Cuidado, hein, no guiar com soco isso daqui. Olha. De automática ainda. Olha aí, gurizada. Conversível. Olha, tá zero. Olha isso, véi. Olha aí, gurizada. O que é um silvia interno todo original, ó. É nada. Isso é louco. E aí? Olha a rara, hein, vai. Isso aí, hein. Loucura, né? Isso aí, véi. Isso é louco, viada. Olha isso. Só ser o folha aqui do... Mc McKean, como que é o... Aquele desenho lá. Relâmpago McQueen. Mc McQueen, é algo que é louco, hein. Aí, gurizada. Reunião dos pilotos aqui. Bom dia. Bom dia. Olha, respondeiro. Bom dia. Caralho. Ô, cretino. Eu entendi. Onde que eu tenho que dar out aí? Oi? Onde que eu tenho que dar out aí? Vim ali? Você? É, caralho. Como? Você vai andar de bicicleta? Vai, filha da... Tá louco? Ah, vamos lá. Beleza? Mal alguma pergunta? Eita, nós. Com medo. Vai com os dois, espera o acelerador. Malha, mas tá difícil ficar sentado no banco. Foda, véi. Se ele... Deu uma esticada com o carro na hora que tava vindo pra cá. Pô, véi. Passou o Wi-Fi, pelo menos? Nossa, agora, véi. Eu acho que eu vou montar um J de morta. Ó, eu... Eu botei 50 litros de combustível no dia que foi fazer o acerto, que eu não tava dando o acerto, né? Aí, agora, eu fui... A barra, a gente abasteceu aqui, ó, de chegar no circuito. Entrou 35 litros. Tá furado, né? Mas você achou que era raibido? Oi? Você achou que era raibido? A esperança era, né? Ah, maravilha mesmo. Ó, o Vini tá colaborando hoje. Marigato, né, Vini? Só o Vini? O Vini só vem pra ajudar, mano. Pode. O Vini vem me ajudar, ele só se pode. Ai, meu Deus. É aí, ó. Pra saber que eu chamar o Vini pra vir, eu vou falar assim, vai tomando... Não vou mais, não. Eu quase vou ter essa vez. Tá. Ó lá, o pessoal já tá indo dar um treino lá. Diz o neguinho que pode dar só uma treinada. Quinze minutos. Ai. Ó, os meninos trouxeram o S13 conversível. Ei, Gray. Olha. Caramba. Que daorinha. Ia ser chique demais, hein? Ô, Dodô. Você vai levar um troféu hoje? O Bruninho veio com o carro que é automático. Ele já sabe já andar certinho ali. Não precisa fazer nada, né? Hoje não vai dar bom, não. Não vai dar bom? Por quê? É só a cabelo. Ah, vai. Ó, ó, ó. Por favor, hein? Põe mais cabelo no Bruninho que ele tirou o puff que ele tinha. Assim é melhor do que o sobrancelho. Ó, fez até o risquinho, ó. E o da sobrancelha? Risquinho do poder. E o da sobrancelha? Aí eu queria me zoar, né? Eu tô com medo. 180 também veio. Falei pro Maico, troca as rodas ali, ó. Vou lá, no médio. Não quis. Não quis trocar as rodas. Então eu vou ficar no iniciante, igual falou o neguinho. Eu vou ficar no iniciante, amor? Oi? Eu vou ficar no iniciante? Vai, só assistindo. Só assistindo. Ai, que dó, gente. Quanto que eu vou pilotar alguma coisa? Vou dar acelerada nesse. Olha aí. O Braga na área. Vamos lá. Brincar hoje aí um pouco. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo o Braga no circuito, cara. É, faz tempo que eu não venho, mas hoje eu vou. É a primeira vez. Ó. Vamos ver como é que tá o braço, né? Será que tá bom ainda? Ah, é. Qual a verdade? Não esquece. Não esquece. Eu acho que nunca esquece, Pedro. Só aí com os dois pés no acelerador e vai embora. Vamos lá. Olha. Chique. Que ateiro. Um laurelzão, ó. Da hora. Pra quem não sabe, o Braga é tio do Bruninho, gente. Olha o Bruninho aqui. Isso aí, ó. E a galera tá lá na fritação, velho. Olha lá. Vamos afirmar um pouquinho. Ok. 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 Você vai andar com esse hoje? A econômica vai ter que... 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 É a raibida? Olha. Vai que vai, hein? Chique demais. Olha lá. Nossa Senhora. Jesus amado. Vou filmar um pouquinho a galera treinando aqui de seis, ó. Olha aí, Pedro. Caramba. Gente, se eu não me engano, essa é a galera do Médio. Eu acho. Porque o Médio anda desse lado aí. É, a galera não veio com a brincadeira não, hein? Paraguai, como sempre, chega atrasado. Olê. Sempre atrasado, né? A Rê sempre comendo. Oh, meu Deus. Olha, o Mike já vai, hein? Você já vai? Não, eu tô reculando. Recula a pau pra mim. Deixando a récara. Oh, meu Deus. Olha lá. Rodola. Vai que vai, o cara. Olha lá. Oh, dona Fazenda Vez. Ó, carrão do Igor. Depois vai pra pintura. Era pra tá igual, né? Eu sei de 80, mas o Igor ficou mais branco ainda aí. Olha lá. Lá vai o murai. Eu descarrei a sentar aqui, eu tô morrendo. Eu já tô passando mal, cara. Você vai sozinho? Aham. Vai. Vai. Amor, o Vinícius pediu que você pode ir junto. Ah, tá bem. Ou você quer ir sozinho? Não, pode ir, pode ir, pode vir. Pode ir. Esse não vai te servir, é meu? Pega. O Braga vai andar agora? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Pega outro aí, eu acho aí. Vai, Viado. Vai lá. Não tem. O Caveira pegou. A tarde eu vou. A tarde ele vai. Puta, agora que é a hora de ir, velho. Não, vai, vai, vai. Vai que já deu. Ô Braga, tem pressa pra fazer de ver. Pega lá. Vai. Trouxe, vai só aqui. Trouxe, vai. Vai, murai. Vai, murai. Já vem faz um ano que ele não olha com a berinjela. Não parece que o Paraguai vai com uma roda e ele tá com a outra? Vai, murai. Já vem. É o que ele não olha com a berinjela. Vão. Vão. Vai, murai. É o que ele não olha com a berinjela. É o que ele não olha com a berinjela. Tá nervoso Tá nervoso Meu, meu Ai, carai Ele tá nervoso Ai, meu Deus do céu Ele tá procurando os pneus Ele tá nervoso demais, velho Vem na passada Eu tô alinhando aqui Top, parabéns Você é doido Foi da hora, foi da hora, foi da hora Não, mas teve uma ali que você fez bonitão E o quê? Não, não você bonito A volta Olha, foi no pet shop Nossa, que suadeiro A minha alegria durou 10 minutos Mas ficou legal Ué, não estragou o motor, velho Dá pra ir Mas ficou legal, ficou legal Tem morto Bom, mas ficou bom, viado Ficou bom Ficou muito bom, é sério Você não tem que acelerar, pô Verdade Eu sou cupim, né, Zé? É E aí, filé? Opa Deu uma rodada lá Violeta É, eu rodei um monte Mas eu numa lenda Não, eu rodei Aí eu tava em camaraleta Esse daqui pegou o celular Começou a gravar, ó Top Filé, velho Filé, viado Você é louco Compete Olha aqui, ó Zé da campiarra Pra não entrar água As minhas graus Tik Tok Aí, gurizada Olha que bravo Vou contar pra vocês Primeira volta que eu fui dar Os primeiros 15 minutos lá de treino Foi bom, foi bom Mas na hora que eu vim pro boxe Vim pra cá Aí, a gente abriu o capô Bateu os metal As bronzinas Vamos ter que abrir o motor E trocar as bronzinas Fazer Par de baixo Tô feliz Porque o carro ficou muito bom Ficou muito Nossa, ficou forte Ficou top o carro Mas Isso são coisas que acontece, né? Ok, vindo com o queizinho Eita, pega Deu beck e entra ainda Com esse quente desenrolado, hein? Cara E aí, o que você tá achando do queizinho? Do queizinho do motorista ou do queizinho? Os dois É engraçado, né? Da hora, da hora Muito pequeno O carrinho é pequenininho, velho Olha o botão agora O botão tá bem O botão tá bem O botão tá bem Agora esquenta o pneu Agora é valendo, gurizada Bruninho e Mike Agora é o contrário Gurizada, Bruninho na frente O Bruninho tá andando com 180 Que era dele Que hoje atualmente é do Rohabi Não pode fazer isso, né? Não, rápido Deixou bastante o Japa pra trás, hein? Deixou bastante o Japa pra trás E o índio, o índio para trás, o vizinho para o ônibus. O Jodóris errou, velho. 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 O Jodóris errou. O Jodóris errou, velho. 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 O Braga. Cara, vai no mesmo lugar, mano. Pô, vai de boa, cara. Pô, já já tá frutando. Nem pro neguinho tá sentado ali. Você é a besta? Eu já tinha caído lá pro pra lá. Ele já experimentou uma vez isso aí. Não deu bom. Ó, meu motor bateu. Tá brincando. Bateu. É bem pouquinho, só trocar os metais, ó. Provavelmente. Ô, neguinho, você não vai ajudar a arrumar esse pneu, não? Ô, caralho, junta aí, pô. Já dá um salve aí. Aê. Sai louco. Pegar joguinha, sai louco. A roda, perdeu a roda. Perdeu a roda. Perdeu nada, tá boa. Nossa, velho. Grandes amigos da Rede Braga, estamos aqui. A gente vai com as nossas caras. Rede Braga? É. O seu tio é muito doido, velho. Não, ele não é louco. Porque... Eu vou andar, eu não vou atrás, eu vou andar atrás de vocês, porque senão vocês vão bater no meu carro. Aí, eu sou o carro, passou o carro, passou o carro, arrumou tudo de bonitinho pra vir. E ele falou, olha, eu vou andar só atrás, porque se eu andar na frente, vocês vão bater em mim. Eu não vou andar na frente. Aí, eu andando só, a gente vai ficar ficando. É, é, é. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Fala, senhor Braga. O que você tem a comentar sobre isso? Você que era o antigo repórter aqui no Tsun, né? Não, 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 não. Tentei. Tentei e vi o máximo que deu ali, que não tava chegando aqui na traseira aqui. Aí, tem demais. Acontece, 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 acontece. Acontece, mas tem que a gente não anda no... Não, não, não. Mas depois arruma aí. Vamos vir de novo. Vamos vir de novo. E se errar, não dá nada. Não dá nada, não dá de novo. Valeu, valeu. Ó, gurizada, o Bruninho é sobrinho dele. Ó, Braga. É feliz, hein, Zé? Não dá pra correr, não? Não dá pra correr, não dá pra correr, não dá pra correr rápido, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.